Música Cada ánima derramada Na tua presença, Deus Tu és meu conforto em aflição Buscando tua vontade Olhando para o mais alto monte Creio nas tuas promessas Não estou sozinho Sem visão do futuro O Senhor avisa em áfilos No caminho com Deus A essência da sua alegria Que transforma dor em alegria Ou vejo um milagre acontecer Na manifestação do teu poder O sobrenatural No mundo real Indo mais alto ponte Eu posso ver Que nada pode me perder Busco atrás o teu amor Vão me guiar Vão me guiar Lançar 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 No p Little Sozinho Sem visão do futuro O Senhor é a luz E eu caminho ao corpo A essência da sabedoria Que transforma dor em alegria Eu vejo o milagre acontecer Na manifestação de Deus Eu sou o ventre da cruz ... ... Amém. Amém. Amém.